Adriano Imperador é ovacionado e sorri para público antes de entrar na avenida. Estou sem palavras, medo. O Alisco me contou que ao encontrar Adriano, ele disse, você retornar para a favela, você retornar para o barraco, você fecha o grande círculo da identidade que nunca acaba, nunca começa, nunca termina. Adriano, então, veio. Olha o Didico aí. É um querido por todos. Como o Milton falou, um cara que já foi considerado o imperador na Itália. Assim é chamado, inclusive, aqui também. E que por opção, opção de vida, voltou aos seus, aos seus amigos de infância e leva a vida assim, desse jeito. O Alisco me contou. O Alisco me contou. O Alisco me contou. O Alisco me contou. A minha merda Barulho, Exu Embunicado um feitiço Alguém é a pena a missão Valente e caçador Carrega o seu oxá Oxum é seu amor Como Deus mata É de que tu ele é Porque não dá amor O meu Deus Do Exito O povo império Se organizou O faraó lhe deu uma dinastia Pra dominar Quem odia te exagerou O Exito O povo império Se organizou O faraó lhe deu uma dinastia Pra dominar Quem odia te exagerou Quando a Não tem a avância Escrabe em ouro Sua carreira Brilha O leão do vale Muita inteira Travei na história Perança Legalizada Veja o levas no país Em cada sonho De que nunca veja fé Pra que o pau Da cabeça aos pés O canto de morro E aí, como está o coração, cara? Valeu! Ídolo do futebol é homenageado em desfile no IMB na noite desta sexta-feira. É noite, é de festa para Adriano Imperador. O ex-craque aguarda início do desfile da camisa verde e branco no topo de um dos carros alegóricos. E sorri para selfies. Os fãs não aguentaram e ovacionaram o jogador. Ah, é Adriano! Ah, é Adriano! E a primeira vez, os fãs não aguentaram. Música Legenda Adriana Zanotto